Música É como um jogo de cartas marcadas Onde quem fez se a maldição Tá condenado a praga que mata Antes isso tudo era o futuro Agora escola escassa, só traição Segue o destino, uma cela morada Droga vendida numa esquina Desvio de conduta, conselhos nunca Adiantar, então segue, se afunda Quem mata mais é o rei da selva Só ódio, só ira, competição Pra ser vendido, atenta a matilha Tem MC que diz o foda Aumenta a discórdia, quando a chapa esquenta Só ramela e com a língua se enforca O show da quebra, só as dona De corpo sarado, álcool, sexo Noite virada, dual já fracasso Cheiro de tinne ou formal numa lata Loucura, dia seguinte Arrependida em ressaca profunda Jogando o jogo do sistema Faz e acontece, tem nas próprias mãos Sua derrota, futuro em xeque Machista, nato, espancador O gatilho, seu mestre, lota um cemitério E o burguês ganha o jogo, moleque Os poderosos se divertem Provocam temor e os negros não assumem o domínio E morrem os autores Sem aliado pra seguir time Porra, nenhuma foda Tá difícil, juvenil não respeitam as ruas Não lutei tanto pra seguir sendo pop Moleque, a cena não morreu Pois só os fortes insistem no rap Seguindo a luta, solitário Mas nunca sozinho Enfrento desafio Sou por todos que somam nos trilhos Time pesado, expansão do fundão A família, o bonde mais sinistro É batizado com força na rima Sem alemão, sem sanguessuga Fiel cega a luta Assuma os seus poços Vem na fé, aquecendo a disputa O mar de sangue, felizmente Emborca no asfalto Mas não passa o plano pra cretino Sedento ao descaso Sofri demais, morri cem vezes Mas fico de pé Resurgo do exílio O ceilandês se guiado na fé A esperança, o céu azul O mais lindo caminho Vem com muito esforço Muita raça, rachando os espinhos Vendo a terra, a guerra Vou além do som E dos limites do dom Levo espaço, leve em meus braços Vendo a terra, a guerra Vou além do som E dos limites do dom E repasso, meu ser giraço Máximo respeito, a velha e a nova O rap se renova, a união cresce e o cartel De rap é difícil, invejoso que te prova Vacilou é desova, cova pra Daniel Me livrando dos malins, corações de profeta Armado com a caneta, faço loco e provo a fel Os olhares, milhões de zé buceta Aliado muleta, nem só da lina é infiel É o Tato Antivio, eu parando as madruga Cantei os menor, alvejado na fuga Governo que aluga, o ar que respiramos Inimigos que matamos, mulheres que amamos Derramamos o sangue da nossa gente Pregando liberdade com o pescoço na corrente Buscar meu ganha-pão, rimando na sequela Caminhando na viela Dezessete mil motivos pra compor melancolia Entre o fuzil e o isopor de picolé Viver de monstro vivo, ter roupa e cabadia Viver muito como Zé, ou morrer que nem Pelé Viver da terra, a guerra, o gol além do sol E dos limites tão bom Tempo, espaço, leve em meus naços Viver da terra, a guerra, o gol além do sol E dos limites tão bom Me refaço, meu ceis de azul Oh, oh Oh, oh Oh, oh E dos limites tão bom